Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um parecer para vocês de como que tá a minha conta aqui do NA vocês sabem que eu criei a conta aqui para jogar o torneio liquid lá o desafio mas eu resolvi continuar com ela para poder trazer as novidades as coisas aqui do norte-americano para vocês porque eles estão é uma versão à frente da nossa eles estão na 3.0 e eu tô pegando autos ninjinha novo aqui mano acabei de liberar o baú do Jin Shuriki então eu peguei a a Foo né eu acho que o nome dela é esse é a sete caudas o Jin Shuriki de sete caudas e eu tô gostando muito de usar ela porque ela tem uma estratégia bem legal de ficar ligada no sono nos cara e se o cara tiver já tiver dormindo ela dá uma esotérica que taca fogo em todo mundo então eu gostei demais dela ela é bem forte então eu vou ver se eu trago para vocês uma batalha dos sábios alguma coisa utilizando ela para vocês já ficarem ligado nos nichas que vão vir né eu tô eu tô querendo pegar todos os ninjas que eu não tenho no BR aqui no NA então como eu já liberei o Jin Shuriki 2 então eu vou começar a abrir o esse baú aqui para vocês eu já abri 60 vezes e já peguei a a Foo eu vou ver se eu abro até pegar o Ram então eu quero testar todos esses ninjas aqui no NA antes de eu conseguir pegar eles no BR e já deve estar para começar uma batalha dos sábios mas eu vou dar uma passada aqui na na Foo para vocês darem uma olhada então assim que liberar a batalha dos sábios eu entro e luto lá para vocês verem eu tenho muita coisa para mostrar para vocês mano muita novidade aqui do NA para trazer para o canal então fiquem ligado aí que vai ter muita muito vídeo novo do NA e ela é boa eu gostei dela porque a esotérica dela é instantânea você pode usar no primeiro round e custa 40 de chakra então para utilizar ela ela sempre quando ela faz alguma ação naquele turno ela te dá 20 de chakra então se ela por acaso perseguir alguma coisa ou chegar a vez dela ela vai te dar o chakra suficiente para tá usando a esotérica dela primeiro round então você consegue botar alguém para dormir ou fazer algum paranauê assim invertido tá ligado e eu tô usando ela bastante no primeiro round para poder deixar algum ninja dormindo para quando virar um round ele ele continuar dormindo entendeu então tá bem legal isso eu tô combando ela bastante com o chamas porque o chamas quando ele dá o soninho vou até trocar de posição ele aqui quando ele bota o cara para dormir na no ataque normal depende de quem ficar na frente né se o cara tiver imunidade não tem como mas o cara por acaso dormir eu já uso a esotérica dela no primeiro round nesse cara que dormiu e já tá com fogo em todo mundo ela já dá ela dá dano em até sete inimigos então ela é boa para um pódio para algum é uma batalha de campal aí onde vai muita gente então você bate nesse cara que tá dormindo aparece até uma animação da vespa lá daquela jinshuri que dela isso achei bem top bem legal vocês vão tá vendo aí na batalha dos sábios que eu vou tá trazendo ela em combate então o chamas faz o cara dormir o cara o cara que tá na frente dele ela vai lá e sapeque com com a esotérica da vespa lá então o bagulho fica muito top mano ela tem uma passiva que ela dá dois ataques para cada jinshuri que do time dela então eu coloquei o narutinho normal aqui só para fazer um teste ele ataca duas vezes no round isso é bem legal também ele tá ele dá dois ataques comuns como ele tem os clone dele os poderes ele também pega essa passiva então imagina os colores tudo atacando duas vezes isso é bem engraçado mas se não me engano é só no começo da luta que funciona não é todo round não é só no primeiro turno ali então dá para tentar bolar alguma coisa que ficou com killer b imagina sei lá eu não sei se ele ele não estaca então não sei se que eu me atacaria três vezes tá ligado eu acho que não mas é bem legalzinho ela dá dois ataques para os jinshuri que no time dela aí eu tô usando um câncer aqui mas por causa dos status né ele tem o clandinho o câncer aqui tá modificado o câncer da grande guerra aqui ele persegue duas vezes queda e causa flutuação diferente do br que ele só persegue uma e a esotérica dele mudou também mano a esotérica a esotérica dele é ele mudou a animação dela tá ligado parece eu não é aquela a mesma esotérica só que dá chama e veneno é uma é todo um efeito diferente é bem legal também ele causa foi boa e chama no cara mas a passiva dele é que a mana é a passiva dele que dá o chakra que eu tô pegando falar sempre que uma unidade da do seu time é perseguir não ele perseguir alguém ele dá 20 de chakra para você então é isso você consegue pegar 40 de chakra com o câncer então não é afu não afu ela pega chakra mas só na vez dela ela pega um pouco de vida e chakra então é o câncer o que tá dando esse chakra mano porque sempre quando eu entro numa perseguição aqui no meu time eu ganho chakra então é isso é o fio da mãe do patife vamos atacar ele vamos matar ele já já vai começar a batalha dos fãs sábios aqui eu vou ver se eu gravo para vocês depois mas enquanto não começa eu vou mostrar para vocês a fui em ação lá ó ela bufa todo mundo que foi jinshuriki né e olha como vai o combo moleque meu corpo tá bem bem bostinho aqui bem fraquinho né para lá eu ganhei 20 de chakra tá vendo por causa do 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 cancro né não é afu quando chegar na vez da fu ela vai ainda vai me dar o o bagulho aí vai ser bem legal a infelizmente não deu sono no que me maram né porque é o que me maram repeliu né e a conseguir dar um sono ali ó se liga eu vou dar a esoterica dela agora ela taca duas vezes porque a gente tem um churiki e olha como que vai moleque olha a vespa você acha que ela tá feliz eu acho que não mano olha isso feio primeiro turno moleque é muito dando mano é muito top né velho o patife não entendeu nada ai mano agora a gente já dá uma esotérica do narotão aqui já no no safado do cabuto já tenta levar ele e eu tô gostando muito de usar ela no BR com certeza eu vou usar essa mulher eu tô tô gostando demais dela mano ó o time tá chatão em feio olha a esotérica do cancro como tá diferente a não vai ver se dá para usar a vai dar se ela tá dormindo lá ó e você viu aparece a marionete a marionete ele dá uma bolinha de fogo ai mano é muito top né feio é o patife é bem mais forte que eu mano ele tem 19 quebrados aqui ele é ele é muito forte também aqui no servidor e ela vai começar a batalha dos sábios dois eu vou ver se eu gravo para vocês eu não sei se eu vou gravar nesse vídeo tá lá o cara o patife até desistiu moleque bom que dá para gente mostrar nossa fui em ação então eu assim que começar o sábio lá eu volto para mostrar ela no combate real contra a galera e ela é muito top mano tem certeza que ela vai ser muito bem usada aí essas composições que o pessoal tá usando de roxo dos bagulho deixa ver se tem mais alguma coisa que eu tenha colocado nela o humor dela eu coloquei ninjutsu né ela é muito boa com ninjutsu a perseguição dela ataca nego que tá voando e causa a queda o ataque básico dela ela bota um cara para dormir se assemelha muito com chamas mas ele ela é aleatóriozão ela não bate no da frente entendeu lá ela pode ir para qualquer um da da formação do cara e tacar um sono nele então isso é bem legal também se o cara tiver alguém que não toma sono na frente mas tiver lá atrás ela vai lá buscar aquele maluco mano então vocês viram ela em ação ali você vê que a rotarica dela muda quando ela tá com alguém pegando fogo é insono se ela se o cara não tiver no sono ela só deixa três dormindo mas se o cara tiver dormindo mano aí lasco aí ele vai dormir de vez mas vai dormir pegando fogo é bem top é bem legal ela mano tô gostando muito de usar ela não vejo a hora de pegar outros e vai começar o bagulho aqui mano então eu vou gravar um vídeo separado sábios para vocês então vamos ver a a fui em ação aí no próximo vídeo beleza agradeço quem assistiu o vídeo e bora para o e a batalha dos sábios depois mano